Vamos falar sobre X-Men, X-Men 97, animação, saiu o trailer e cara, não tem como não falar, nostalgia pura aqui rapaz Vamos assistir o trailer, eu tenho umas coisas pra comentar sobre as dubladores, sobre a animação em si A minha experiência que eu tenho com a animação, porque eu assisti lá na TV Colosso, lá no meio dos anos 90 Eu era uma daquelas crianças lá, crianças, eu diria que adolescente né, lá nos anos 90 ali, 95 eu tinha já 13 anos ali Eu ficava esperando pra assistir X-Men, amava X-Men, foi a animação que me fez gostar de X-Men, inclusive a animação e os jogos de videogame né Porque os anos 90, é, diria que foi uma década especial pros X-Men, que eles ficaram muito midiáticos né E aí com, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 com os filmes, isso né, aumentou mais ainda Vamos lá, vamos assistir, cadê? Caraca, nostalgia pura hein, vou até baixar um pouquinho aqui, porque né, pra não pegar nada Vamos lá Eita, que nem eu aí ó Nossa, tô meio triste isso aqui Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men O destino está em nossas mãos agora Ai, X-Men ó, ampliou Mava animation hein Eita, a Marvel tá de volta, compadre Isso aqui é uma coisa interessante hein, esse jornal aqui já tem aqui ó O Homem-Aranha é um mutante, será que veremos Homem-Aranha nos X-Men? Tá aqui em cima aqui né Antes, o professor confiou a nós o sonho dele Mesmo que a situação piore Temos que acreditar uns nos outros Eita, música Vamos executar isso, trabalhando juntos como uma equipe Mano, esse estilo tá muito bem Nossa papai, não cansa de dar sermão Aí deixa eu voltar, porque que é importante aqui hein, essa voz Vamos executar isso, trabalhando juntos como uma equipe Nossa papai, não cansa de dar sermão Nossa voz é aparecida, vou falar já já, Silvia Eita, rapaz, quem é esse que fez esse copo? Nossa, que salva Caraca, foi demais A mim, meus X-Men É isso rapaz, esse copo finalmente com o líder que ele merece Magneto Esse é o testamento de Charles Xavier Claramente fake esse testamento Tudo que ele construiu, agora pertence a mim Tirou os Caraca, os grandes lançamentos do Disney Plus Pra esse ano né, vai chegar aí ó Já saiu a data ali, cadê? Data aqui ó 20 de Março Veremos X-Men obviamente Tem uma coisa importante aqui, falar Primeiro que a gente tá assistindo o trilho dublado né Tem algumas vozes que são familiares Algumas vozes são lá da turma lá do X-Men Evolution né Então, é... Pra quem assistiu a animação Que veio posterior a essa né Porque essa aqui Essa aqui se chama X-Men 97 por quê? Por que que se chama isso? Já que a animação anterior X-Men 92 ali Foi feita em 92 É porque a original acabou em 97 E esse aqui se passa apenas alguns meses após os acontecimentos No finalzinho ele acaba em 97 E aí esse aqui passa alguns meses depois ainda em 97 Então continua aquela história né Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe Nossa papai, não cansa de dar sermão Você tá ligado de quem é essa voz né Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Essa é a voz do Luiz Feier Mota Que é o Toguro de Rakucho Se liga da voz A voz idêntica né do Toguro Ah, eu sou Toguro Qual é? Deixa de frescura garoto Você está tremendo de medo de mim Nossa papai, não cansa de dar sermão Tá ligado? É o Luiz E aqui ele já fazia a voz do Wolverine Lá em X-Men Evolution né Eu não entro nas batalhas de vocês Então não entrem nas minhas Não tinha como o nosso querido Isaac Bardavis voltar aqui a fazer o Wolverine Infelizmente ele faleceu O Isaac Bardavid ele faleceu em fevereiro de 2022 É uma pena né Cara, um dos grandes dubladores É a voz do Wolverine E ecoou na minha geração né Na geração que veio ali dos anos 90 e tudo Ele se despediu do personagem em Logan né Em 2017 E aí eu queria colocar um trechinho Dele falando isso pro Hugo Jackman Eu me despedia do Wolverine Algumas pessoas pensaram que eu ia morrer É, é verdade Ou que eu não queria mais dublar o Wolverine Não É porque você está se despedindo do personagem Isso, isso foi em 2017 né Quando o Hugo Jackman veio ao Brasil Promover Logan Era a ideia do Logan né O Hugo Jackman se despedindo do Wolverine Depois de 17 anos Interpretando o personagem É Então seria meio que pra fechar Ele está voltando com o Deadpool agora né Então as despedidas nem sempre são despedidas né Mentira Então vamos lá ele falando aqui ó É por isso que eu disse que eu não ia dublar mais o Wolverine É Mas você me ajudou a sustentar A sobreviver na minha profissão Durante 17 anos Isso é demais hein cara Você me ajudou a sobreviver na minha profissão Dublando a sua voz Isso é demais Isaac Mardese Um dos grandes dubladores aí É uma pena Olha a emoção do Hugh Jackman É uma pena Aí ele falou assim É uma pena De ele estar se despedindo Porque Realmente ele ia parar né De dublar Cara vou dizer o seguinte A voz do Isaac Mardese Ele combina muito com O do Wolverine aqui né É meio que um A gente não consegue nem ouvir outra voz É difícil ouvir outra voz Fazendo o Wolverine Só lembrar dessas cenas aqui ó Nada disso Wolverine Temos um trabalho a fazer antes Eu vou aonde eu quiser Eu acho que você Essa voz rabugenta do Wolverine Combinou perfeitamente sabe Desculpe Mas dessa vez não fofura Da próxima vez eu darei isto Eu já aguentei você demais Vamos lá Vamos ver se você é durão Quando não está dando ordens Cara O Wolverine aqui É o grande personagem dos X-Men Não tem jeito Eu lembro quando Eu era pivete E aí eu assisti Isso daqui ó Isso daqui é pra não Pôs nostálgicos hein Sessão nostalgia Sessão nostalgia Bota aí Bota a vinheta aí Sessão nostalgia E o JS virou Imaginem que amanhã Vai ter até comercial De comida de gato Aqui na TV Colosso Isso era a TV Colosso O programa que passava Todas as manhãs Por um período ali Nos anos 90 Acho que 2, 3 anos E era um programa Que era representado Por cachorros Por animais Assim né Era bem engraçado E tudo Aí passavam os desenhos Foi meio que o período Em que a Xuxa saiu Não tinha o programa da Xuxa E a TV Colosso Ocupou esse espaço E aí os desenhos Que passavam Olha aí ó Isso não é nada Lucra mesmo Vai acontecer com os Flintstones Que vão parar no paraíso havaiano E com as Tatarugas Ninja Passando o maior aperto Com a poção mágica Que o Destruidor arranjou E sabem o que mais? Tem grupo Feiticeiro Trapalhão Tem o Spin Olha os desenhos Capitão Planeta Capitão Planeta Tico Ibeco E X-Men X-Men Caraca Muita gente aí Que tá assistindo Assistiu os X-Men Ali na TV Colosso Que é em 94 94, 95 Onde você estava Em 94, 95 Bota aí nos comentários Porque cara X-Men é nostalgia X-Men 97 Mexe com a nossa nostalgia Inclusive saiu um poster Dos X-Men 97 Aqui que eu vou mostrar Olha isso Olha isso Me diz se não é emocionante Pra você aí Nostálgico Que nem eu Olha isso As fitinhas de VHS Ali da X-Men 97 Cara Disney Plus Você tá Golpe baixo aqui Novos episódios Nova Era A estante dos X-Men 97 É por isso que a gente A gente ama nostalgia Ai caralho Estão brincando com a gente Estão capitalizando Em cima da nossa nostalgia Eu sei que eles sempre Fizeram isso Fica até com os olhos Daqui meijados Eu sei porque eles Sempre fizeram isso De capitalizar Mas não importa O importante é que A gente tá aqui A gente vai poder Revisitar Esses personagens Da forma como a gente Assistia Lá nos anos 90 Deixa eu voltar um pouquinho Aqui pro trailer Esse daqui É o suco Dos anos 90 Aqui tá Porque Muita gente conheceu X-Men nessa animação As TVs que a gente assistia Essa TVzinha 4x3 Mesmo assim Era o tamanho da tela Não tem jeito Hoje nos próximos episódios Estou grato por Ter a chance Nossa Achei que engraçado Xavier morreu A caça aos mutantes Continua Pare os mutantes Existe toda essa Perseguição ainda É plot Dos X-Men X-Men É um dos desenhos Com temáticas mais adultas Que passava ali Nos anos 90 Com discussões Adultas Sobre discriminação Sobre preconceito Sobre segregação Mesmo né Isso é uma pauta forte Mesmo que a situação Pior Temos que acreditar A estátua aqui Do Magneto E do Xavier Vamos executar A animação Ela tá semelhante Ao que era a animação Dos anos 90 né Eles tentaram preservar E colocar uma roupagem Um pouco mais moderna Assim Obviamente com Wide screen né Com a tela Pegando Todos os espaços Diferente Antigamente que era 4x3 né Que era A telinha menor Quadradinha né Formatinho de Instagram Era a tela de antigamente É E aí agora A gente consegue ver Mais detalhes Inclusive Se essa cena fosse Nos anos 90 Né A gente ia ver Basicamente O pedaço do ombro Do fera O pedaço do ombro Do ciclope E a galera do meio Ali Eles iam ter que fazer Um outro formatinho Ali pra poder encaixar Todo mundo Nesse frame né Trabalhando juntos Como uma equipe Nossa papai Não cansa de dar sermão Então a gente Vai continuar Tendo esse embate Entre Wolverine E X-Men Que é a base Dos X-Men É isso né Esse embate Do Wolverine Não querendo ser Comandado né E o ciclope Assumindo esse papel De liderança Cara o ciclope É Ele foi muito Justiçado nos filmes Live action Porque ele nunca Teve esse papel De liderança De verdade né Ele sempre Quis assumir Esse posto Ele tinha Essa responsabilidade Mas os filmes Nunca valorizaram isso E eu acho Que agora É a oportunidade Do desenho Fazer isso né Colocar o ciclope Nesse papel De liderança Porque o ciclope Cara é o capitão América dos X-Men Ele tem esse senso De justiça Ele é bom Sabe Ele tenta seguir O programado Sabe Ele Eu diria que era O cara certinho Certinho demais Mas Ele é esse Ele tem esse senso De justiça Sabe Então tem tudo Para o ciclope Dos X-Men Se for bem adaptado Para os cinemas Futuramente Pela Marvel Studios De ele ter esse papel De liderança E ele ser o novo Capitão América Sabe Nossa Isso daqui Isso daqui É de De emocional Nossa Papai Não cansa De dar certo Essa aqui É massa Beleza Os X-Men Estão de volta Puta que pariu Puta que pariu É isso Melhor grupo De super heróis Da história Rapaz Não tem Vingadores Não tem Liga da Justiça O que seja Os X-Men Estão de volta Rapaz Teremos um triângulo Amoroso Amoroso Será que esse filho É do ciclope Ou é do Vubene Ele é Cor Mas é meu amigo Olho no lance Ah Esse olho no lance É bem a cara Será que A dublagem Vai ter É Jargões Bordões Dos anos 90 Olho no lance Ali é total sentido A gente ver Essa brincadeira Com os bordões Esse olho no lance É coisa dos anos 90 Olho no lance Nossa Isso aqui é demais Eita Se O nerdola Já fala assim Ai Tudo agora É lacração Lacrate Aí os X-Men Tá com O Wolverine aqui Com suas garras rosas Que nem reclamaram Do Godzilla Com Com a parte dele Assim rosa Também No último trailer Que saiu Aí Ela dizia assim Olha É a ditadura Da Disney Ditadura LGBT Que papinho Gente Pelo amor de Deus Você nunca assistiu Nunca viu as cartas Do Gambit É isso Que loucura é essa Exatamente por causa Das garras Do Gambit Que Estão As garras estão Com essa cor Então Né Isso aqui é um combo Rapaz Você nunca jogou Marvel Super Heroes Né O X-Men Versus Capcom Os combos Que a gente vê Desses personagens A mim Meus X-Men Nossa Isso daqui Você fã Você fã De X-Men De quadrinhos Né Que jogou Jogos de videogame Quando você escuta Isso daqui Finalmente Ciclope No seu papel De direita Aqui De líder Dos X-Men A mim A mim A mim Caraca Todo mundo Aí Olha que E o Wolverine Aqui Seguindo Cara Ai Que delícia Magneto Esse É o Testamento Boa A 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 roupa Do Botafogo Aquilo Estrada O Wolverine Simplesmente Sem camisa Todo mundo Apaisando Aqui Tá estranhado Isso aqui Tudo que ele Construiu Agora Pertence A mim Mano Magneto O Magneto É um baita Personagem Esse aqui Quando chegar No live action Deve ganhar Uma trilogia Só dele Sabe Magneto Filme 1 Filme 2 Filme 3 É Um dos grandes Personagens Da cultura pop Dos maiores Vilões Anti-heróis E o que seja Da cultura pop Já criado Pra mim É menos Mesmo patamar De Se você coloca Darth Vader Se você coloca Coringa E tudo Magneto Pra mim Tá no mesmo patamar Porque ele tem Esse lado Dúbio Defende os mutantes Com unhas e dentes E leva tudo Muito ao pé Da letra E Isso leva Pra um lado De ser terrorista De destruir De matar Os humanos Cara O Magneto É foda Tá Essa dualidade Xavier E Magneto Vamos falar muito No futuro Meu Deus do céu Gente Tô em extras Aqui Meu Deus do céu O que você achou Esse trailer maravilhoso Tô aqui sozinho Rogério e Sicas Não conseguiram gravar Aqui comigo Vou fazer mais vídeos Você quer que Às vezes eu deixo de fazer Porque eu tô A gente não consegue Encaixar os horários Pra gente fazer Essas gravações Mas se você quiser Que eu faça mais vídeos Assim Reagindo a coisas Comentando as coisas Deixa aí nos comentários Valeu gente Chega a respirei Aqui Nostalgia pura Delícia demais É isso Nos encontramos Na próxima Tchau